É assim, a poucos centímetros do rio que os pedestres encontraram uma forma mais rápida e econômica para atravessar o rio que separa a rua Hermogênio Silva do bairro Cascatinha. Mas a ponte não oferece segurança. Além disso, da obra na ponte Cascatinha até a travessia improvisada, são mais de 2 quilômetros. E a pontezinha parece ter sido a escolha da maioria dos pedestres. A todo instante, alguém desce as escadas e se arrisca dentro do rio para seguir a viagem. É um estrangedor, né? Aqui está bem complicado, tive que levar minha esposa lá agora para poder atravessar, risco de se machucar ainda aqui. Essa ponte aí já era para estar pronta há muito tempo, né? Vê se a prefeitura toma ciência disso aí e libera essa ponte aqui para a gente poder usar. Eu, por exemplo, moro aqui em Cascatinha, quando venho aqui da Barão, tenho que dar a volta lá pela ponte da Samambaia. Então está bem complicado. O perfil da ponte de Cascatinha chegou ontem e agora as obras podem continuar. Mas os pedestres estão enfrentando um transtorno. Como não há uma ponte improvisada, eles têm que passar agora por esta ponte aqui, dentro do rio. E se chover, não há travessia. A doméstica Rosilene tem que passar por aqui todos os dias para levar os filhos à escola que fica no bairro Boa Vista. Ela conta que antes da proibição total da ponte de Cascatinha, ela com as crianças usavam a travessia feita na própria ponte. Com a proibição, ela teve que se aventurar na ponte dentro do rio. Horrível. Com criança, então, é horrível. Meu filho tem medo, mas tem que passar, não tem jeito. Não tem outra opção, não tem outro caminho? Se tiver outro caminho é a gente pegar o terminal Correias, ir para o terminal Correias, para pegar o 300 ou o Estrada da Saudade, para ir para o colégio descer e subir uma ladeira ainda. Daí, tem que gastar dinheiro, porque não avisaram nada a gente. Essa ponte foi fechada num dia, praticamente. No outro dia, a gente até conseguimos passar. Agora, na hora de vir, tivemos que passar por aqui, por dentro do rio. Eu tenho medo de passar isso aqui, essa descida aqui, eu tenho medo. Eu acho muito perigoso. E fora aqui, que a gente passa ali, em tempo da gente cair ali, as crianças, né, as crianças não obedecem às vezes. A gente tem que estar segurando na mão da criança, para a criança não se soltar e querer correr, escorregar e cair no rio e ainda se machucar. E é bem estreito, então. Aí a gente tem que estar de olho. A estreita ponte era utilizada apenas por moradores ribeirinhos. Agora, todos que usavam a ponte Cascatinha passam por ela. Me fala. É, o rio pode encher e a gente não sabe, vai ter que dar a volta, que demora muito mais, lá pelo Cascatinha ou ir por terminal Correios. Com um monte de criança, né, e fica, é difícil passar aqui. A gente precisava de uma ponte improvisada ali, para a gente poder passar, né, que seria bem melhor para a gente poder passar ali. Para não ter essa dor de cabeça aqui, qualquer dia vai acontecer alguma coisa aí. A expectativa para o fim das obras da ponte de Cascatinha é fevereiro. Ela funcionará em mão dupla, com passarela dos dois lados, para os pedestres.